Chegamos então na tesouraria, aqui do bloco financeiro Eu tenho então aqui um tesouraria client, onde eu vou abrir o executável E tem uma opção, resumo da tesouraria Essa janela é parecida com a do caixa e banco A diferença é que aqui eu não filtro por conta caixa Aqui eu tenho o resumo de toda a tesouraria, que é o conjunto de contas e caixas Se eu colocar o período aqui, eu vou trazer aqueles mesmos dados que eu vi anteriormente lá na conta caixa No movimento lá do banco, tá certo? Bom, e para eu trazer esses dados aí, eu também precisei criar uma view Então eu tenho aqui em comum Tem o view, fim, resumo e tesouraria Onde eu pego aí os dados de pagamento E faço a união com os dados de recebimento E é legal que você compare essas duas views Para você ver quais são as diferenças entre elas Será que tem diferença aí entre uma e outra? É legal que você faça essa comparação aí Certo? Lá no banco de dados Eu tenho ele, ó Fim, movimento, caixa e banco E fim, resumo da tesouraria Beleza? E é através dessa view Que eu estou carregando os dados aqui Então é isso que nós temos pronto aí Para o módulo resumo e tesouraria Nesse primeiro ciclo do ERP Então é isso que nós temos aqui